E aí, pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Ih, caramba, o que tá acontecendo aqui? Ixi... Hoje é o dia assustador. É hora de comemorar. Visite o festival de outono ou pegue alguns doces. Não se esqueça, é o último dia de gostosuras ou travessuras. Caramba! Nossa! É Halloween aqui hoje? É, que massa! Mas enfim, galera, estamos de volta aqui com The Sims 3 em Midnight Hollow, né? Estamos aqui com a Samantha Blake durmindo, dormindo. São 5h25 da manhã. E provavelmente ela vai continuar dormindo, né? Porque ela passou a noite toda zoando por aí. Ela andou visitando alguns lotes aí. Ela bebeu alguns Sims. Dar um banquete. Comida é essencial para qualquer festa. Então, por que não dar uma que a coloque finalmente em primeiro plano? Eu não sei. Porque ela não é muito boa com isso. O negócio dela é cantar e tentar ser uma superstar. Mano, o que tá acontecendo com a Jezebel? Para com isso, Jezebel. O que é isso? Vai mexer com isso aqui, ó. Com as tuas coisas. Não é possível isso, cara. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Vimos aí que a gente tem que visitar o festival de outono, né? Ela tá doida pra ir no festival de outono. Já tá até aqui, ó. É a estação favorita de todos. O outono. Seu Sim quer comemorar a estação do festival no festival de outono. Então, nós vamos até o festival de outono. Beleza? Só que agora ela está aqui dormindo. E eu vou esperar ela acordar. E assim que ela acordar, a gente vai ver o que a gente vai fazer aí. Se tiver muito sol, aí vai ser complicado, né? Então, aguenta aí, galera. Vamos aguardar ela acordar e a gente volta já já. Bom, gente. Ela acordou aqui, mas acontece que está maior temporal. Não sei se eu vou lá naquela... Como é que é o nome? Festival de outono, né? Puxa vida. O que é? A festa Ryun-mon-joon. Começa dentro de uma hora, com parecer a festa. Sei lá. Vamos lá, né? Isso aqui eu já vi. Beleza. Como é que a gente faz para ir na festa? Com parecer a festa. Ah, ela está indo. Vamos lá. Vamos na festa. É chuvão, gente. Ai, meio de 39. Mas antes que... Antes de estar assim, chovendo, né? E nublado, do que estar com sol e ela se queimar toda, derreter aí, né? Tá, que está dando aquelas travadinhas básicas. Ok, renderizou aqui. Vamos ver... Onde que é essa festa? É aqui? O que é isso aqui? O que é esse cara? O Warren Delgado. E aí? Que roupa é essa? Ah, ela está de fantasia. Festa fantasia, gente. Que massa. Olha isso. Que legal, cara. Ela está de fantasia. Uma festa fantasia. Vamos ver o que tem nessa festa. Eita. Vamos... Conversar. Elogiar o pelo. Quem é esse cara? Julius Wheeler. Nossa, ela está muito linda de sereia. Olha o cabelo dela. Que lindo. Nossa, meu. Ela ficou muito bonita com esse cabelo, cara. Olha que graça de sereia. É, ele é conhecido. O que é engraçado? Vamos mostrar o vídeo engraçado. Mostrar o vídeo nojento. Mostra o vídeo engraçado. Ela está mostrando o vídeo engraçado no YouTube. Rio Munjong, convidar para participar da conversa, amigável, perguntar sobre diploma, que diploma, sei lá, vamos agilizar o papo aqui rapidão, para a gente conversar logo, formação, belas artes, Oh, gostei dessa fantasia, cara, muito legal, peraí, cantor, vamos vender um álbum para ela, cara, é essa manta, ih, algo deu errado ali, hein? Ah, vendeu, que legal, será que ela consegue vender o álbum para aquela chata ali, que ela, vamos ver, será que dá? Eita, bug, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vendeu. Opa, mais dinheiro, muito bem, vamos ver aqui, ela vai entrar na Jan Session, só não está tocando porque eu desliguei o som, né, então não está tocando musiquinha nenhuma, impressionar Nadia Show, muito bem, ela está aqui tentando impressionar a, não é o nome dela, Nadia Show, né, vamos deixar ela aí por enquanto, São 17 horas e 28, por enquanto não apareceu nenhum serviço para ela fazer, e vou aproveitar aqui, e ir até o lugar aqui, né, o festival de outono, vamos apertar o M aqui rapidão, para a gente ir até o festival de outono, É aqui, é aqui, eu acho, é aqui, eu acho, visitar festa de outono, de Isla Paradiso. Bom, ela continua aqui, tocando aqui, a, a, o violão dela aqui, vou cancelar essa ação, para a gente poder ir lá no, na festa de outono, vamos ver se ela, vai rapidinho que é um desejo que ela tem a gente vai fazer esse desejo dela hoje aproveitar que já tá ficando a noite, né? 18 horas já tá de noite, então é melhor que faça a noite porque também o festival acaba às 9 da noite se não me engano, então tem que correr estamos indo lá estamos a caminho eu acho que não vai dar tempo talvez acabe a gente vai só dar uma olhadinha rápida ver o que tem de bom lá mas é basicamente igual aquele festival de verão que a gente já gravou da outra vez inclusive eu acho que é no mesmo lugar exatamente, é na mesma praça só que a temática agora é outono então aí temos aqui atividades que envolvem o tema de outono então temos aqui o que é isso aqui? colher vamos ver o que dá pra colher é abóbora? então os bagulho louco aqui ver apagar, acender não sei o que aqui se eu não me engano tinha uma pista de patinação acho naquele festival de verão acho o que ela tá fazendo? tá colhendo ver se ela vai colher direitinho quem será que tá chamando ela aí? vamos atender aqui o telefone ai 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 atender vai cara guerreiro da estrada mandar seu sim para a estrada é uma maneira ótima de ganhar mais experiência e se molhos do que você receberia se apresentando por gorditas objetivo use simport para mandar o seu cantor em turnê simport como é que eu vou fazer? vou mandar pra onde? não sei eu vou deixar essa oportunidade aqui em aberto tá? eu não sei simport é esse negócio aqui né? enviar você precisa de pelo menos dois sims adultos em um núcleo família para sair em turnê alguém precisa ficar para vigiar os vizinhos? ai tá vendo gente? ela não vai poder ir ela é sozinha eu posso receber um sim em turnê mas enviar não vou poder é não não vai dar essa oportunidade aqui eu vou ter que cancelar provavelmente deixa eu ver aqui onde que era mesmo o negócio de oportunidade? acho que sei lá era por aqui é isso aqui é deixa pra lá deixa pra lá que esse negócio aí ele sai depois certo? mas vamos dar uma olhadinha rápida aqui que eu acho que já até acabou o negócio até as 21 horas realmente é acabou que não deu tempo da gente ver nada tá chovendo pra cacete melhor a gente voltar pra casa porque a gatinha tá sozinha lá e eu vou finalizando o vídeo por aqui galera eu espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo meio louco meio esquisito eu tava tava com problemas aqui em casa não sei se vocês perceberam fizemos vários cortes aí no vídeo a minha sobrinha tava aqui ela tava chorando com saudade da mãe dela aí ela me atrapalhou um pouquinho na gravação mas eu espero que vocês compreendam aí tá? e deixa aquele like maroto faça comentários compartilha o vídeo nas redes sociais porque isso ajuda bastante mesmo na divulgação do canal ok? um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau tchau galera